Hoje mais um momento aqui do Natal Esperança, a prefeitura fazendo a sua parte, trazendo essa festa bonita para o povo de Deus, principalmente para o povo evangélico. Somos Um é um projeto criado pela administração, ano passado nós tivemos, ano retrasado e esse tem a presença de Fernanda Brun daqui a pouquinho. É uma festa tradicional, o prefeito tem feito realmente um trabalho digno e tem cuidado de pessoas. Essa é a importância da administração Novo Tempo, uma nova história. Viva, aproveite, porque Deus é maravilhoso. Vamos aqui a agradecer a todas as pessoas que vieram ao Somos Um. Vamos ver que o projeto Natal Esperança, durante todo o mês de dezembro, aqui que eu estou realizando, está sendo sucesso. E, como digo, em todos os lugares, com Deus na frente dos nossos projetos, as portas se abrem. Então, chuva de bênçãos para não citar maianinha em 2020. Não vai mesmo. Quem entende que é pecador, mas que pode ser completamente regenerado, que Jesus pode dar vida nova para você. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. A sua solução tem 24 horas de vida, o que você faria hoje?